Enfermeira da linha de frente no combate à Covid-19 morre em acidente envolvendo três veículos em Varginha, Minas Gerais. Os detalhes a partir de agora, aqui no Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito em nosso canal? Então inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber em primeira mão todas as informações. Um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira, 28 de abril, deixou uma pessoa morta na Avenida do Contorno, em Varginha, no trecho da MGC 491, em Minas Gerais. A vítima fatal, Poliane Guedes, de 43 anos. Poliane era enfermeira e, em nota divulgada pela Prefeitura de Varginha, Poliane trabalhava na linha de frente no combate à Covid-19. Conforme informações, a enfermeira trabalhava no hospital de campanha e seguia para o plantão noturno no momento do acidente. A mulher, que não media esforços para salvar vidas, acabou sendo vítima fatal de um acidente. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo quando descia a avenida, atravessou a pista e atingiu dois veículos que seguiam na pista contrária. Um Honda Fit, de cor preta, com três ocupantes, sendo um casal e uma criança. As vítimas foram socorridas e sofreram ferimentos leves. No outro veículo, estava a enfermeira. Poliane não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo de Poliane foi encaminhado para o IML. Radar do Vale. Compromisso com a informação.